Música Turminha, vamos corrigir a página 78 do livro de português Peguem o livro de português, é aquele azulzinho E vamos corrigir a página 78 Eu espero que vocês já tenham feito E agora vocês só vão corrigir para ver se vocês acertaram ou não Então vamos lá, o primeiro desenho que tem aí em cima É um apito Então, qual dessas palavrinhas aqui que está escrito apito? Aqui primeiro tem pá, depois tem to Então a gente já sabe o que não é, né? Porque está escrito pato Pato não, é apito E aqui tem tapete Tapete, é tapete Então também não é Nesse último aqui tem apito Apito Encontramos Então era para circular essa última palavrinha Apito Prontinho? Agora tem um pote aqui, né? Um pote Vamos ver Vamos ver qual dessas palavrinhas aqui que está escrito pote Então tem apito Apito Então não é essa palavrinha A próxima Pote Ah, encontramos Pote Então era a segunda palavrinha aí Bem tranquilo, né? Agora tem um patinho amarelinho aí, né? Então vamos ver qual dessas palavrinhas aqui Que está escrito pato Espero que vocês estejam corrigidos Se vocês estiverem acertando, ó Parabéns E se não, corrijam Então tem pote Tia, é pote Então não é essa palavrinha Vamos para a próxima Tapete Ah, tia, é tapete Então não é essa palavrinha, né? Agora aqui tem um pá E tem um to Pato Ah, isso Está escrito pato Aceitado Parabéns Agora tem uma pia Pia Vamos procurar a palavrinha pia Tem um pá Tem um to Pá Tó Ah, então não é essa Aqui tem um pi Ah, tia Já encontramos Pi A pia Exatamente Agora vamos para a última Vamos procurar o tapete Tem um tapete A figura de um tapete ali Aqui na primeira palavrinha Tem pó Tem Tia Não é porque está escrito pote Agora aqui tem Ta Pe Opa Encontramos Tapete Então No limite de vocês Ficou assim, ó Aqui o apito O pote O pato A pia E o tapete Vocês circularam Certinho Parabéns Vocês são demais Agora vamos continuar Nossas atividades Da letrinha p Turminha Vamos continuar Nossas atividades De português Página Oitenta Página Oitenta Vamos abrir aí O nosso livrinho Vamos abrir na página Oitenta Vamos lá Complete o quadro Fazendo o que se pede É esse quadro aqui Acompanhe Meus amores Aqui na primeira Tem uma figura De uma panela Não é? Uma panela E Está perguntando Aqui a palavra Que já tem a palavra O número de letras Então Já tem aí o número 6 Vamos ver se tem 6 letras mesmo Vamos contar 1 2 3 4 5 6 Então Está certo Tem 6 letras Quantas sílabas? Lembra que a tia Já separou os sílabas? Ó Vamos bater as palminhas? Não sei se vocês lembram Mas para a gente Separar as sílabas A gente tem que bater As palminhas Para ficar mais fácil Então aqui ó Pa Não sei se vocês lembram Quantas vezes a gente bateu palminhas? Vamos de novo Pa Ne La Quantas palmas a gente bateu? 3 Então está certo Pa Ne La Tem 3 sílabas E qual é a sílaba inicial? Pa Agora Agora vamos fazer Da palavrinha pipoca Então tem a figura aí E agora está perguntando o número de letras Vamos ver quantas letras tem a palavrinha pipoca Vamos contar juntos 1 1 2 3 4 5 6 Então coloque ele Numeral 6 Agora vamos contar quantas sílabas? Vamos contar Vamos bater palminhas junto com a tia Então vamos lá Pi Ó K Quantas palminhas a gente bateu? Hã Vamos novamente Pi Pó K De novo Pi Pó K Quantas palminhas a gente bateu? 3 Também Então vamos colocar o numeral 3 Escreveram? Agora Qual é a sílaba inicial? Qual a sílaba que começa a palavrinha pipoca? Pi Pó Pi Né tia? Pi Escrevam aí Pi Pipoca Prontinho? Agora vamos para a palavrinha pé Então vamos lá Quantas letrinhas tem a palavrinha pé? Tia Quatro são duas Isso mesmo Uma Duas Duas letrinhas Quantas sílabas? Pé Batemos quantas palminhas? Só uma, né? Então Só tem uma sílaba E qual é a sílaba inicial? É a única que tem, né? Pé Coloque esse acento aqui, tá bom? Fica Pé Prontinho? Agora A tia vai dar um tempinho Pra vocês fazerem essas outras palavrinhas Porque eu quero ver se vocês vão acertar Façam com lápis de escrever Porque depois quando a tia retornar aqui mesmo A tia vai ver se vocês acertaram, beleza? Então Tentem fazer, tá bom? Então vamos lá Tentem fazer, tá bom? 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 Então agora a próxima palavrinha é Pé Te Ca Pé Te Ca Vamos ver quantas letrinhas tem Se você já sabe Vamos só conferir se vocês vão acertar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Então Seis letrinhas Quantas sílabas Quantas sílabas vocês bateram aí em palminhas? Então vamos contar? Tem Té De novo De novo Té Pé Pé É a sílaba Pé, né? Pé Té Beleza? Podemos ir para a próxima? Então vamos lá Aqui tem P Vamos contar quantas letras tem a palavrinha Pé Vamos lá Uma Duas Três Quatro Então tem quatro letras Agora vamos contar as sílabas Tia, não separam aqui, né? Então vamos contar quantas sílabas tem? Pé 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 Tia Vamos contar de novo Pé 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 Batemos quantas palminhas? Duas Então tem duas sílabas a palavrinha Pé 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 Pronto Acertaram E qual foi a sílaba que iniciou a palavrinha Pé 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 E agora O último aqui É o papagaio Então Papagaio Vamos contar quantas letras tem na palavrinha papagaio? Vamos lá Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então coloquem oito letras Parabéns Acertaram? Parabéns Vamos contar quantas sílabas a palavrinha papagaio tem Vamos lá Papagaio Papagaio Eita Essa palavrinha tem muitas sílabas Então vamos contar por partes Então vamos contar por partes Pá Uma sílaba Pá De novo Então duas sílabas Pá Três sílabas Iô Quatro sílabas Então quem acertou Parabéns Quem não acertou Corrinde Tá E qual a sílaba aqui Papagaio Começa O Pá Papagaio Então Essa Foi a atividade de Português da letra Qual é essa letra aqui? P P de quê? De panela Olha os outros palavrinhos Pipoca P P P P Pepe Pepeão Papagaio Então tem muitas palavrinhas que começam ou que tem na sua palavra a letrinha P Um beijo E essa é a atividade de português Tchau